A alvoroçada depois que o pesadelo raptou o Eiji, a turminha saiu em expedição para tentar salvar o pequeno samurai. Na mata, a Yara transformou o pesadelo em vampiro e o Eiji aproveitou a deixa para fugir do monstrinho. Enquanto isso, no arraial, a dona Joaninha, o coronel Teodorito e o Elias continuam na maior fissura para descobrir onde está o tal tesouro. E não param de cercar a Doi e o Akiyo-san, o Eiji se perdeu na mata e acabou chegando logo onde? Na caverna da Kuka. E quando a bruxa já estava levando a melhor, o Pedrinho chegou com tudo pronto para acabar com a festa e salvar seu amigo samurai. Eu estou ouvindo bem? Você está me desafiando, seu remelento? Eu não tenho medo de você. Ai, eu vou fazer picadinho de você, seu moleque! Preciso conseguir salvar o meu mestre do dragão, o Munchaku! Ah, dessa vez você não me escapa, seu remelento! Tenta outra vez, vai! Ai, eu que não vou ficar aqui parada esperando enquanto o Pedrinho está lá dentro da caverna sozinho com a Kuka. O Pedrinho pediu para a gente esperar aqui, Emília. É, é verdade, Emília. Tem a Marquesa e depois o Pedrinho não está sozinho, ele está lá com o japonêsinho do joio puxado e está lá, é? Grande coisa! Aquele japonêsinho não pode nem com a espada direito. Eu vou lá dentro. E eu vou com você, Emília! Não! Não! Eu também estou preocupada com o Pedrinho, Emília. Mas a gente prometeu para ele que ia esperar aqui. Que só entrava quando ele chamasse. Ah, e o Pedrinho também não esperou só se trazer a cesta de costura para eu costurar você, Emília. Lembrando. Tá bom, eu vou esperar. Mas só mais um pouquinho. Ai, eu te pego, seu moleque! Você é muito lera! Nessa vez eu te pego, olha só! Ai, que lento! Deixe, meu filho, não vai, sua bruxa malvada! Reis! Ai! Te peguei, te peguei, te peguei! Agora sim eu vou ter o xarope de olho puxado! Finalmente! E com você, seu remelento, eu vou fazer uma bela caldeirada! Agora que eles já comeram tudo, Elias, está na hora de você ir embora. Eu não vou ir embora não, cara, eu vou ficar aqui, está tão agradável, está fresquinho aqui. Lá fora está muito quente. Elias, vem cá! Eu sei muito bem por que você não quer ir embora. Sabe por quê? Você quer botar a mão no pote de ouro? É! Meu pote de ouro! Nosso pote de ouro, né, cara? Não esqueça que nós combinamos dividir o pote, ó. Meio a meio, né? Eu vou ficar aqui para ajudar o senhor. Tá! Os guerreiros da sombra estão cada vez mais perto. Akiu-san não pode ficar longe do pequeno imperador, Pedrinho. Eide! O pequeno samurai, ele ainda não está preparado para protegê-lo. Mas o que Akiu-san vai fazer? Eu vou ao sítio do Picapá Amarelo. Mas a da minha, a dona Benta, ela mandou Akiu-san embora. Eu vou pedir desculpas à dona Benta e pedir a ela que receba Akiu-san de volta e que receba Akiu-san também. Você quer acabar com você para o sítio? É melhor que Akiu-san fique perto do escolhido, o Pedrinho e do pequeno samurai. Além do mais, Dona Joaninha, Coronel Teodorico, Elias-san, eles já sabem do pote de ouro. E se a gente fica aqui, eles não vão dar sossego. Isso é verdade. O ouro desperta a cobiça dos homens. Ai! Então, Akiu-san vai primeiro, fala com a dona Benta e depois vem buscar Doei. Por que Doei não vem com Akiu-san? Agora! Não. Melhor eu ficar. Uma coisa de cada vez. Se a dona Benta permitir, eu sigo para o sítio do pica-pau amarelo. Nam-myoho-renge-kyo 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 Pra onde é que vão aqueles dois? Ai, meu Deus do céu! Será que eles vão atrás do pote de ouro? Não. Não, ela não vai com ele, não. Pai, vai voltar pra casa do meu Tchodorico. Sim, gaita! Tá ouvindo alguma coisa, Quindim? Não, Cari, já não tô ouvindo nada. Nossa Senhora! Meu Deus do céu! Quindim, será que a cua comeu? O japonês ainda comeu o pedrinho de chubileza? Meu Deus do céu! Chega! Eu vou entrar na caverna da cuca de uma vez por todas! Não! Não, ainda não, Emília. É muito perigoso. Carizinho, o pedrinho tá lá dentro. Mas ele pediu pra gente esperar aqui, Emília. Casca! Cascadura! Eu tô precisando da ajuda de vocês! Oi, Emília. Estamos aqui. O que é que foi? Tá precisando de alguma coisa? É. Claro que estou. Eu quero que vocês entrem na caverna da cuca e descubram o que está acontecendo com o pedrinho e com o ente. Vão, e depois me contem. Vão, depressa! Calma. Agora. Primeiro, vou fazer o xarope de olho puxado, que é pra curar essa gripe de uma vez por todas. E depois que eu recuperar o petiti, eu vou fazer uma boa caldeirada de menino remelento e comer tudo sozinha. Ah, se eu não estivesse amarrado, você ia ver só uma coisa, cuca. Oi, oi, dozinha. Que medo, 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 que medo. Cale-se, remelento. E você, cale-se também, seu olho puxado. Mas o que é que você está me dizendo, Nastácia? O Saci esteve aqui no sítio pra pegar sua cesta de costura? Então, levou pra Narizinho costurar o braço da Emília, que diz que rasgou lá na mata. E falou também que o Quindim e mais as crianças, né, foram lá pro capoeirão, pra, pro... Ai, meu São Jorge. Ai, fala logo, Nastácia. Eu já tô ficando assustada. As crianças foram pro capoeirão fazer o quê? Dona Bento, eles foram atrás do japonesinho, sabe? O Edi. Diz que aquele, o monstro, o tal do pesadelo, esteve aqui no sítio. Ele atrás do pequeno e levou ele à força, lá pra... A Verna da Coca. O quê? As crianças foram pro da Verna da Coca? Ai, meu São Benedito. Eles não podiam fazer uma coisa dessas? Onde já se viu? Como é que eles vão se arriscar dessa maneira, sabendo como nós todos sabemos o que aquela bruxa representa como perigo? Dora Bento, se a senhora quiser, eu, mais o conselheiro, mais o rabicó, vão matar os meninos. Eu? Ir até a caverna da Coca? Pro pesadelo me apanhar e me cozinhar? Eu é que não vou, não. Eu sou muito jovem pra virar leitão assado. Com licença. Fui. Pode deixar. Pode deixar de guarda pé. Eu vou com o senhor atrás das crianças. Então, vamos logo. Vamos logo, conselheiro. Vamos logo, antes que aquela jacaroa apronte a argoma pros meninos. Vamos logo. Vamos de pressa, por favor. Foi. Vamos lá. Cuidado. Não dá, não dá. Alguma ideia. Vamos lá. Vamos, de uma da velha. Até logo. Vamos. E o pedrinho só está esperando a vez dele para ser cozido também. Não. Não. Saci! 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 Você está chamando Saci, Emília? Para ele ajudar a gente a tirar o Pedrinho e o Wade de lá. Chamou, Emília? Chamei, sim, Sissi. Eu quero que você ajude a gente a tirar o Pedrinho e o Wade da caverna da Cuca. Pudinho, você cuida da Cuca enquanto eu, a Narizinho da Carijó e o Facinho desamarramos o Pedrinho e o Wade. Tá. Peraí, a Cuca! Mas o que é isso? Emília, o Pedrinho, o Pedrinho já é eu! A bonequinha encardida. Gosta da pitinha, Cuca? Pera que eu já vou ficar o Cuca em ti. Só quis salvar o Pedrinho. Mexi. Vão ter que passar por mim primeiro. Não seja bonito. Tão machucada na arte. Deixa eu ver. Entra, ajuda aí. Se sigam a graça, eu vou ouvir. Sai. Ah, é? Então, vamos lá pra fora. Ai, você me paga. Vocês esqueceram que eu sou uma perfeita ruim. Você vai ver só. Vai. Eu vou arrancar o seu casco, seu atrevido. Vou paletar os meus dentes com seu chifre. Ah, é? Tá. Mas vai ter que me pegar primeiro. Vamos sair daqui, Sacy. Mas como se a Cuca dela fora? Deixa comigo. Vamos todo mundo no meu arroz da boinha. Ai, eu entendi. A gente tem que tirar o que é isso daqui. Agora você vai ver o que é bom para a posse, Cucovorosa. Agora chega. Você vai voltar para o lugar de onde não devia ter saído. A estradinha que vai dar no sítio. O feitiço da Cuca me mandou de volta. Opa! Ah, Tio Bardabé. Tio Bardabé, conselheiro. Onde é que vocês estão indo? Fazer um passeio? Passeio? Estávamos indo para o capoeirão, atrás de você e das crianças. Estão todos preocupadíssimos no sítio. E as crianças, Quindy? Cadê os capetinhas? Ah, maldito Pacheterme. Quase estragou tudo. Ah, mas agora eu vou lá dentro e vou beber o sangue daqueles remelentos. Ah, eles não perdem por esperar. Ah, cheguei. Agora, agora é comigo. Ué, eles fugiram? Ai, eles fugiram mais uma vez. Ai, malditos, 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 moleques, malditos. Eu odeio crianças. Ai, eu odeio crianças. Eu odeio crianças. Eu odeio crianças. Por favor, senhor Akiossan, levante-se. Onde já se viu? Ora, que isso, senhor ficar açoelhado assim? Dona Beta precisa perdoar Akiossan por ter desrespeitado a proibição e de ter feito a espada para Pedrinho. Está bem, está bem, está bem. A senhora me perdoa? Não, quer dizer, eu não sei. Por favor, levante-se com o senhor assim ajoelhado. Não dá para conversar, eu não me sinto nada bem. Akiossan só queria proteger Pedrinho. Proteger? Botando uma espada na mão de um menino? Isso lá é coisa que se passa, senhor. Não se coloca uma arma nas mãos de uma criança, não é? Mas o pequeno Shogun precisava se defender dos guerreiros da sombra. Ai, 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 ai. Lá vem o senhor outra vez com essa história. Dona Beta, seu neto achou um anzol de muro. Ele é o escolhido. Akiossan e a fada Doi precisam ficar perto do futuro imperador para proteger e prepará-lo para assumir o poder do império do sol nascente. Eide, pequeno samurai, ainda não está pronto para proteger Pedrinho. Crianças, como é que bateu o filo dele? Aqui o chão! Eide! Eide, espera! Você viu o que eu vi? Não, 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 Yaria. Eu acho que você viu o que eu vi. Eu não acho que o nosso mestre vai adorar. Tem esse japonêsinho de volta. Também acho, eu também acho. Vamos atrás dele, atrás dele. Volta aqui, gente. Parece que o japonêsinho tem medo do velhote aí que se pela. É bom. Pai, isso não é da minha conta, né? Ajuda, você quer fazer o favor de me explicar por que esse menino veio fugindo do senhor? Honorável bonequinha. Eide, pequeno samurai. Ele é meu filho. O que é, rapaz? O que é que você disse aí, mano? Eide, foge de Akeosan. Por que ele acha que já está preparado? Preparado pra quê? Para ser um samurai. Ele está convencido de que achou o seu senhor, o futuro imperador, Pedrinho. E que ele não precisa mais da ajuda de Akeosan. Olha só, hein? Mas criança é tudo igual mesmo, né, Zan? Seja no Brasil ou no Japão, estão sempre desrespeitando os mais velhos. Mas para ele ser um samurai de verdade, Eide tem que se vir o buchidoto. O que é que é, rapaz? Eu respeito aí na vida. Quem estoura é esse tipo o quê? O buchidou é o código de honra dos samurais. São regras rígidas que eles têm que obedecer. E se o buchidou for corrompido, será uma vitória do império do mal, o reino das sombras. Você tem medo que o Eide não consiga? Akeosan já disse, Eide não está preparado. Mas ele tenta praticar o quarto voto do buchidou e tenta executar um grande feito. Ajudar o futuro imperador e guerreiro da luz, Pedrinho. Eu vou procurar o Eide e trazê-lo de volta para o sítio. Afinal de contas, eu sou o mestre dele, né? Pedrinho! Pedrinho! Não se preocupe, vovó. O Eide não pode ter ido muito longe. Ai, estrupite! Vamos aproveitar que ele está distraído e vamos pegar logo esse japonesinho. Peraí, Ara. Acho que eu estou ouvindo barulho, Ara. Ei! Ara, 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 é o Pedrinho! Ótimo, ótimo, ótimo! Assim a gente vai matar dois coelhos com uma cajuda da sua. Vamos levar esses dois pecinhas para o nosso mestre. Que bem. Você está virando muito puxa-saco, Ara. Está ficando ridículo, está começando a ficar ridículo. Você pode puxar saco. Ai, estrupite! Puxa-saco, uma pinóia, pai. Essa assim é... Poderosa. Eide! Pedrinho! O que você está fazendo aqui? Eu vim buscar você. E a gente precisa voltar para o sítio. Aqui, Lutão. Você falou, falou, falou e não disse nada. O que é que você quer saber, amiga? O que a gente tem que fazer para o Tomate-san não sair ganhando, hein? Temos que alcançar a espada do sol nascente, antes dele. Espada do poder! E onde é que ela está? No final do arco-íris. E como é que a gente faz para chegar no final do arco-íris? Ah, isso ninguém sabe. Ah, ninguém sabe ainda, né, Aquilo-san? Porque eu vou descobrir logo, logo. Só um espírito iluminado e bem preparado seria capaz de descobrir como chegar ao final do arco-íris. Está falando com ele. Eu estava falando de Pedrinho, o futuro imperador, irmão. Grande coisa! Só porque ele achou usar o dinheiro? Porque ele foi o escolhido, guerreiro da luz, para empunhar a espada do sol nascente. Há que tem alguma coisa de errado nessa história. Quem tinha que ser escolhida para ser guerreira da luz, empunhar a espada do sol da gente, era eu. Porque eu sou mais esperta. A tia o sangue já foi embora? Não, mas eu já sei de tudo. Ele é seu pai, não é? É, um chato. Não me deixa fazer nada sozinho. Pai, é tudo igual, né, Ed? Mas você também é pequeno demais para resolver isso tudo sozinho. Vem comigo, vai. Com a ajuda da Tia o sangue, Nós só juntos vamos derrotar o Takashi-san e os guerreiros da sombra. Pai, vem. Onde é que vocês pensam que vão? A Yara é a vampira. E o mestre é o vampiro. É verdadeiro fúdio do japonês que eu pego aqui o pedrinho. Há medo, Ed. Ed! Vem lá do Ed! Graças a Deus! Pai, junta ele! Vá me obrigar, pai. Antes disso, eu transformo você em pedra! Eddie, volta para o City! E deixamos você aqui? Eu sou seu mestre! Eu estou mandando! Volta para o City! Ele fugiu! Mas você... Eva-se meu! Eu vou levar você para o meu mestre! Acorda para mim! Acorda! Eu não estou legal! Onde estou? O que está acontecendo? Vamos logo, Estrupite! Vamos levar o Pedrinha para o nosso mestre! Achei! Para o mestre! Estrupite, levanta! Pegue ele! Achei! Olha! Não! Levar o venelento para o tal Takeshi-san. Um moleque que tem um anzol de ouro. Ah, muito interessante. Muito. Muito bom trabalho, Yara. Obrigada, mestre. Obrigada, obrigada. O que você quer comigo, hein? Você sabe. O anzol de ouro. Me entregue o anzol e eu poupo sua vida.